Colombo City, só as pura do Mandela É o JL, o mestre da magia Ele tem fotinha de peça? Jeito marrento, cabelo na régua Bigode fininho, do jeitinho que eu quero Vai, vai, mimaceta Vai, mimaceta Vem sarrando em mim Com a pistola na minha checa Vai, vai, mimaceta Cima, 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 seta Vai vai mim mais seta, lima clima acima seta Tu gosta de criminoso, tu cheira, capisco e tu fica maluca Toma perocada que eu tô de Glock Hard na cintura Toma perocada que eu tô de Glock Hard na cintura Toma pirocada que eu tô de clock hard na cintura Que eu te conheço bem e já sei da sua conduta Toma pirocada que eu tô de clock hard na cintura Toma pirocada que eu tô de clock hard na cintura Toma pirocada que eu tô de clock hard na cintura É o JL, o mestre da magia Ele tem fotinha de peça, jeito marrento, cabelo na régua, bigode fininho Do jeitinho que eu quero Vai, vai, mimaceta Vai, mimaceta Vem sarrando em mim, com a pistola na minha checa Vai, vai, mimaceta Tu gosta de criminoso, tá xerê, capisco e tu fica maluca Toma pirocada que eu tô de clock hard na cintura Então toma pirocada que eu tô de clock hard na cintura Que eu te conheço bem e já sei da sua conduta Toma pirocada que eu tô de clock hard na cintura Toma pirocada que eu tô de clock hard na cintura Toma pirocada que eu tô de clock hard na cintura